Vamos falar agora de habilidades verdes, ou green skills. Elas têm ganhado cada vez mais espaço no mercado de trabalho. Estudos mostram que 10% das vagas de emprego da plataforma LinkedIn, por exemplo, exigem conhecimentos em sustentabilidade. A participação de profissionais como esses cresceu 38% entre 2015 e 2022 em todo o mundo. Mas você sabe o que são essas habilidades? Olha só, elas incluem muito mais do que apenas questão ambiental. E quem quer entrar neste mercado tem boa notícia. Já tem uma graduação em negócios sustentáveis. Esta empresa trabalha com consultoria florestal e ambiental. Michel é gerente técnico e explica que a sustentabilidade hoje pode ser essencial para a sobrevivência dos negócios. Um excelente exemplo é que recentemente a União Europeia estabeleceu uma nova normativa que vai impedir a entrada de produtos bastante importantes, commodities como madeira, soja, que venham provenientes de áreas produzidas em desmatamento. Ou seja, os produtores vão ter que provar que aquele produto não foi produzido na condição de área desmatada, limitado a 2020, e assim como atende perfeitamente toda a legislação do país de origem. Então, veja qual é uma condição extrema, eu posso inviabilizar o meu negócio. E a velocidade em que as coisas estão acontecendo é bastante surpreendente. Profissionais que possuem competências para implantar práticas sustentáveis em áreas como gestão de resíduos, avaliação de impacto ambiental ou políticas ambientais são altamente requisitados. A academia tem que se adaptar, a demanda está aí, está posta e é urgente, tem que se adaptar. E eu penso que, de alguma maneira, as instituições de ensino têm que colocar em sua grade curricular algum tipo de ensino condicionado a habilidades verdes. Porque esse profissional está extremamente escasso e ele está sendo muito demandado. Então, está um desequilíbrio em que a gente precisa desse profissional e o que tem no mercado. Esta startup de Curitiba é um exemplo de como os profissionais que adquirem as chamadas green skills ou habilidades verdes podem criar projetos sustentáveis. Eles desenvolveram uma horta urbana, unindo tecnologia e agricultura. A Eva Baby, principal produto da empresa, possui iluminação própria. A luz é acionada e desligada automaticamente conforme a incidência do sol. A irrigação também é automatizada e tudo pode ser acompanhado pelo celular. A startup tem profissionais de diversas áreas. É multidisciplinar. Não é à toa que a gente tem no nosso time pessoas de tecnologia, pessoas das ciências agrárias, pessoas da administração, não só para trazer uma solução completa para as pessoas, mas justamente porque a gente sabe que resolver os problemas não é com uma solução isolada, sozinha. Então a gente tem que utilizar todas essas habilidades que cada um tem para criar tecnologia, criar forma de chegar nessas pessoas. As já chamadas profissões do futuro chegaram. Esta faculdade em Curitiba lançou um curso superior intitulado Negócios Sustentáveis. A graduação também forma o estudante em Ciências Econômicas. Para o professor e coordenador do curso, a formação é ideal para quem acredita que é possível trazer uma mudança para a sociedade. As possibilidades de trabalho para o futuro profissional são muitas. A gente começa a perceber que essa é uma demanda que tem se ampliado. A gente começa a perceber esse profissional podendo atuar em áreas transversais. Então, por exemplo, ele pode trabalhar dentro de um setor financeiro da empresa, garantindo a equidade e a transparência nos resultados dessa empresa, para evitar problemas de fraude, por exemplo. Ele pode trabalhar dentro de um setor de pessoas, garantindo que as políticas de inclusão, as políticas de diversidade e de equidade da empresa estão, de fato, sendo cumpridas desde a etapa de captação de novos colaboradores, até a inserção desses trabalhadores em equipe de trabalho, se eles estão sendo bem acompanhados, treinados, capacitados. Quanto trabalhar em setores produtivos, garantindo, por exemplo, a adequação a normas de qualidade, de sustentabilidade, de redução de desperdícios, gerando aí uma eficiência no consumo de energia, de combustível e mesmo de tempo de operação de máquinas, por exemplo. Porque se a gente reduz o tanto de gasolina que eu estou gastando, isso também reflete um aspecto ambiental e um aspecto econômico da empresa.